Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui com um vídeo bem legal, me responder uma tag e o nome da tag é O que você prefere? Eu não sei quem foi que criou, tá gente? Mas essa tag é bem divertida e ela tem 10 perguntinhas e eu vou começar agora. A primeira é, o que você prefere? Sair de casa com o cabelo bagunçado e uma make legal ou com o cabelo bonito e sem maquiagem? Bom, eu prefiro sair com o cabelo bonito e sem maquiagem, porque eu não sairia assanhada, eu detesto ficar assanhada, eu só saio com o cabelo arrumado, então eu prefiro sair sem a maquiagem com o cabelo arrumado. E até porque eu não uso maquiagem todos os dias. Dois, o que você prefere? Raspar suas sobrancelhas ou não ter cílios? Bom gente, eu prefiro não ter cílios, porque eu jamais, jamais rasparia minhas sobrancelhas, porque eu gosto muito, eu acho elas lindas e eu não rasparia. Três, o que você prefere? Ser forçada a comprar só na MAC ou na Sephora pelo resto da sua vida? Bom, eu ainda não tenho maquiagem nenhuma dessas duas marcas, mas se é pra escolher, eu escolheria a MAC. Quatro, o que você prefere? Usar o look lápis e gloss ou fazer permanente no cabelo? Eu prefiro fazer permanente no meu cabelo, porque quando eu era criança meu cabelo era cacheado e eu não gostava. Então, eu fiz alisamento no meu cabelo e até hoje eu faço, então eu prefiro arrumar meu cabelo do que usar o look lápis e gloss. Cinco, o que você prefere? Sair de casa com a linha de base, estilo máscara ou com chinelado de blush? Eu prefiro sair com a linha de base. Seis, o que você prefere? Usar calça saruel ou bike shorts? Eu prefiro calça saruel, porque eu acho linda e inclusive eu tenho ruim. Sete, o que você prefere? Ter um bronzeado laranja ou marcas de sol que não dá para esconder? Eu prefiro ter um bronzeado laranja, porque o bronzeado laranja com o tempo sai e as marcas de sol não vão sair nunca. Oito, o que você prefere? Ter um corte de cabelo ruim ou uma coloração ruim? Eu prefiro ter um corte de cabelo ruim, porque com o tempo o cabelo cresce e você é igual. E a coloração ruim muitas vezes deixa o seu cabelo todo mastigado, ressecado e feio. Então, arriscado nem pegar outras tintas. Então, eu prefiro ter um corte de cabelo ruim. Não, o que você prefere? Ter um YouTube ou um Instagram tirados da sua vida para sempre? Bom, eu prefiro ter um Instagram tirados da minha vida, porque o YouTube... Eu amo assistir vídeos no YouTube, eu amo postar vídeos no meu canal. Então, se o YouTube acesse da minha vida, eu ficaria sem graça. Então, eu tiraria do Instagram. Dez, o que você prefere? Parar de usar pincéis de maquiagem ou máscaras de espelhos? Não, máscaras de espelhos. Eu preferi parar de usar os pincéis de maquiagem, porque sem os pincéis você consegue fazer a maquiagem, é só usar o dedo. E sem a máscara de espelhos, sua maquiagem fica assim, como se estiver soltando alguma coisa. Porque eu acho essencial a máscara de espelhos para uma maquiagem. Dá uma diferença grande, deixa os olhos mais lindos. Então, eu tiraria os pincéis e ficaria com a máscara de espelhos. E essa foi a tag, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aí, que vai me ajudar muito. Se inscrevam no meu canal para acompanhar os próximos vídeos. Se vocês já responderam essa tag, comentem aqui, deixem o link que eu vou assistir com certeza. E é isso, visitem o meu blog, eu vou deixar o link aqui. E até o próximo vídeo. Super beijo, até breve, tchauzinho.